Olha o tom de peixe, não é? Lambari, bicho. Olha aí, galera. Ô, vi um peixe grande correndo aqui. Oi? Vamos pescar. Vamos pegar lobocas na agulha da boca aqui dentro. Bora. Tem peixe grande, ó. Que rosa, né? Deve ter lobocas criadas aqui. Tem, hein? Corindo. Lambari nem com outro. Certo de peixe. Lotado, lambari e alevino. Agora você diria que ia usar alevino, ó. O rio passava lá, ó. Beliscando, ó. Lobo boa? É. Olha aí. Fica o grave? Vai e grava aqui. Fica o grave, ó. Pera aí. Deixa eu carregar. Ela tá parada. Pera aí. Tira. Ó. É lobocas mesmo, ó lá. Fica a traíra brilhada da puta. Olha. Meu pai do céu. Olha o tamanho dessa criada, cara. Meu Jesus amado. Olha o tamanho dessa lobocas, velho. Não, não é nada nisso aqui, Guilherme. Segura ela aí. Assim? Tira uma foto dela. Meu Deus. Caraca. Essa é criada, velho. Tu vai levar? Não, sortar ela, né? Sortar? Então, sorta. Calma, traíra. Calma. Sorta ela aqui nesse raso aqui. Que traíra criada. Falei pra tu que era o lugar? Calma, calma. Olha. Mostra pra pessoa ver. Tirar esse mata da boca dela. Mostra ela do jeito certo, hein? Isso. Olha o tamanho. Solta, bicho aí. Compridona, né, bicho? Meu pai. Aí, galera, ó. Solta oxigênio. Pode tomar uma barinha não daí, pra senão... Olha. Não, tem uma barinha ali. Ó. Sai dali. Cuidou que ela sai dali. Vou pegar outra. Meu Deus. Que sepa de traíra, velho. Caraca. Ó, abriu. Toro. Meu Deus. Tem, não? Pega, vê se estão jogando aquela... Meu amigo. De traíra de novo, ó. Nossa. Chapa de bruta. Olha o tamanho dessa, velho. Cê tá doido, mano. Olha o tamanho, velho. Tem traíra para dedéu, velho. Olha. Traíra que não dá. Olha aí. Cê tá doido. Meu pai do céu. Grava aqui. Será que tem? Tem. Tem deformada aí, ó. Achei meu paraíso das traíras sem querer. Aí. Vai querer ganhar maior. Com o pridono, né, aquela? Com o pessoal tem vindo aqui, hein, Rafael? Pai, vamos deixar essa praísca? Vamos. Só tô sem chumbada mesmo. Com uma vara de telescópio mesmo. Vamos ver se nós pegamos mais aqui. Achemos o lugar das bruta, hein? Pegamos duas traíras grandes rapidinho. Tem traíra pra caramba aqui. Porque vai já já pegar outra. Ó. Já tá puxando minha linha aqui. Aí cá, Rafael. Tá beliscando. Ó. Ó. Sortou. Deixa ela vir. Rapaz, aqui é o lugar, hein. Aqui é, hein. Lagoa abandonada. Ó. Lugar doido, né? Cheio de uma boa criada. Pra todo, né, velho? Tá. Tá quieto. Tá quieto. Galera, tem uma boa aqui, ó. Rafael? Não vai escutar não, o bicho é surdo. Rafael? Ó o tamanho desse alabó, doido. Gigantesca. Mais grande que a outra? Que o que eu peguei. Meu Deus do céu. Aqui acaba a lagoa. Que traíra enorme, velho. Ó o tamanho. Chapa de traíra, menino. Caramba. Olha o tamanho disso. Segura aí. Olha o tamanho, cara. Leleu, velho, tá... Não queira essa traíra, velho. Não mais. Que chapa de lobó, doido. Sorta ela? Sorta. Olha isso. Que lagoa da gigante, hein? Só tem monstro. Olha. É bom com a boia, né, Rafael? Que fica mais legal, né? Tem bola nem a pesca traíra. É. A chama essa lagoa gigante. Lagoa gigante. Cheio da lobó. Friada. Vazou. Pegar mais. Vou pegar a louca, hein? Pegar mais, né? Vamos. É, menina. Ótima porra no lobó, hein? Você tá doido? E olha aqui, olha aqui essa varinha de... De piau. Pegou muito de piau, né, Guilherme? Pegou. E agora eu põe a rumei um castor pra não tourar. Tourou uma traíra, tourou lá naquela hora, né? Se você jogar aqui, você pega naquela graminha ali. Que, tá cheio? Tá. Olha o anzol aqui, não sei, Doide. Vou pegar mais. Pegou outra. Tem que ficar aqui perto, pega a fraca. Ó. Nossa, tá inscriada. Não é pequena, não, mas é mesmo assim. Ó, é grande. Joga, joga de novo. Caramba, tá que vindo aqui, mano. Será que é? Que ruim, mano? Você tá louco, mano. Que loucura. Você usar o que é muito pequeno, tá? Você usar o que é difícil pegar. Mas mesmo assim dá pra pegar ela. Dá pra ver pela briga, pelo menos. Porque eu sabia que ela podia escapar. Caraca, velho. Vai pegar um pouco. Bora pegar mais. Será demais. Aí, pessoal, ó. Só não sobe e desce. Só o gigante. Essa daí era criada também. Até agora não, né, Guilherme? Até agora não é pequeno. Só o lobó cavalo. Eu tô pegando três cavalinhos aqui. Canzal pequeno que eu tô pegando o lobó com essas bocas aí. Eu peguei um peixe pau ali. Aquela lá que você perdeu era grande pra caramba, hein, bicho. Aquela lá que você perdeu é que era grande, hein. Já ficou preso, você viu? Uhum. Eu dou um lapado só aí. Boa, boa, velha dúvida. Segura, bicho. Ó, ó. Forou? Forou. Puta. Pega a minha vara. Aqui, Rafael. Ó, pega a minha vara. Entrei não, doido. Apega. Tá? Tá. Olha, bicho. Soltou. Você é louco de a terrapega, doido. Soltou, bicho. Agora a boa tá linda. Apenas a grama, ó. Que falta de sorte, hein, Rafael. Você tá doido. Ah, boa, doido. Gente, eu vi uma traíra passando bem na beiradinha ali, ó. Não deu nem tempo de gravar. Como é que torou essa bexiga assim? Vai pra mim. Já amarrou, torou, não. Nó de caba safado. Vou andar um nó mais prestado. E o rio do lado. Caramba, bicho. Fisga. Fisga, Rafael. Calma, Rafael. Ó. Não fazia corcera muito, não. Um pescadorzão. Compridona, né, bicho. Não grande não, mas bonita ainda. Pequena também, bicho. Tamanho médio, né. Não é agradável. Tamanho médio, não é? Verdona. Você vai usar o pitão pequeno? Olha, bicho. Ela engoliu. Engoli o azar. Tem que levar. É? Talvez sim. Vem, vai. Vou chocar a boca dela. Ah, deixa ela levar. Dá, dá aqui pra ela. Ela engole. Espera aí. Espera. Tem uma imagem boa. Pode, pode, pode cantar agora. Ó, que tamanho, mano. Meu Deus do céu. Que triste, mano. Olha aqui lá pra trair, mano. Meu Deus. Você tá louco. Que lobó gigante, bicho. Que que é isso, meu pai? Meu pai. E pra você tá banhando teu facão aí? Vem, pega aí. Vê se tem uma noção. Mais grande que a bainha. Meu Deus, bicho. Mais grande que a bainha do facão. Meu Deus do céu. É aquela, pessoal. Vê o tamanho. Olha o tamanho disso. Que lobó gigante mesmo, hein? Soltar a bicha. Criada mesmo, caralho. Ó. Que chapa de traíram. Você não machucou muito a boca. Machucou nada. Calma, bruto. É que nós engolem. Quando não engolem é fácil. Vai colaborar. Uma tremedeirinha que solta. A tremedeirinha da minha lágrima vai embora. Pegou bem fisgada, hein, rapaz. Pegou no céu da boca. Toda boa você vai ter que levar. Vai, né? Vai. Aí. Machucou muito. Infelizmente. Isso aí é pro olho. Nós vamos levar só o essencial, né? É. Deixa eu levar. Tem outra. Olha como é que tá carregando. Olha. Tá pegando? Tá. Bota. Ó. Pode tirar. Olha que coisa mais linda, cara. Olha só, mano. Será que tem traíra, cara? Tem demais, bicho. Pode trazer. Essa aí não escapa mais nunca. Ó a outra. Pega tua vara. Pega. Peraí. Deixa eu lá buscar a vara. Vai, vai, vai. É doido, cara. Tá aí ainda? Tá aí, bota. Fica aí. Isso, isso, isso. Olha a outra lá. Ó aí. Vamos ver se vai catar. Você viu ela? Vi, vi. Deixa eu afundar a mão um pouco aqui pra ver se a outra aparece. Rapaz do céu. Olha a outra ali, olha lá, olha lá. Tô tocando pra ver se ela vem. Olha lá, bicho. Tô vendo até trás da outra. Cara, que doideira. Olha lá, olha lá. É pequena essa daqui, né? Olha lá. Catou isso. Catou. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Você é louco, velho. Nossa, velho. Isso não é inacreditável. Ah, não. Olha isso. Olha isso, gente. Nossa, capô. Mas é louco demais, velho. Vamos ver se ela volta. Caraca, bicho. Você é doido. Porque eu tô causado de lambari. Tinha que me causar de lamboc. Essa lagota é entrar aí demais. Olha aí. Você tá doido. É que eu tô causado de coisa, gente. De lambari. É difícil. Lambari, assim, de piau. Não só de piau é complicado pegar. Não é fácil, não. Mas tá pegando. Tá fazendo os vídeos de massa. Ih, que loucura foi essa. Ah, não. Oi? Tama ainda assim, pô. Tira aí, pô. Vim qualquer dia com a trama preparada pra pescar nessa lagoa. Traz umas iscas. Vem aí a isca de volta. Vai. Sort up. Aqui, ó. Obrigado pela briga. Nossa, velho. Que loucura foi essa. Vamos embora. O negócio é doido mesmo, hein. Ai, gente. Vamos olhar o rio ali. Aqui, ó. O rio tá bem ali na frente ali, ó. Se tu quer atorar aqui, já sai no rio, né? Já tá um poço bem fundo. Uma lagoa, né? Gostou demais, hein? Não pense que nem uma hora nela, né? Pô, né? Pessoal, só meia hora. Cheio de loboca. Cheia. Mas no outro talho, só loboca criado. Como a gente tem que encarar um lugar feio, pra vortar? Uma biboca bem feia. Vamos nós vortar de novo. Trabalho pra cá, mano. Não tem mais nada, não. Cheio de loboca. Só posso dizer isso. Ó o problema, pessoal, ó. Acabou de sair uma sucuri aqui, nós não tínhamos visto, ó. Aqui, Rafael, onde você tava sentado, ó. Ou ela entrou, ou ela saiu. Dá uma olhada aqui, trem feio aqui, ó. Agorinha. Se nós vai pro outro lado, ela saiu. Vai entrar aqui, Rafael, ó. Ah, não, ali. O resto é do outro lado. Não, isso aqui é jacaré. Jacaré, né? Isso aqui é? Isso aí é sucuri. Isso aí não tem pé. Isso aqui tem pé, ó. Ó. O jacaré é grande. Cara, que louco. Deu medo agora, hein. No lugar que você tava sentado ainda. Então, eu tava aqui agora, não tinha nada disso, picho. Não foi lá do outro lado, olha aí, ó, o rio. Olha aí, ó, o rio. Oh, look, man.